Música Zaita levantou e saiu Deixando os brinquedos espalhados Ignorando as recomendações da mãe Alguns ficaram descuidadosamente expostos pelo caminho A linda boneca negra Com seu único braço aberto Parecia sorrir desamparadamente feliz Bom gente, vamos ver quem está conosco no programa de hoje Esse encontro com a boneca Bayomi Traz essa outra coisa Esse outro véu que é esse véu racial Não que eu não entendesse como uma mulher negra Eu sou uma mulher negra desde sempre Mas traz para o meu trabalho artístico Esse outro lugar de pensar Como é uma mulher negra que trabalha com teatro Terminaram uma dialética da desconstrução E com esse discurso criaram uma confusão Aproveitaram da ingenuidade alheia Tá aí a produtora, artista e pesquisadora das artes cênicas Carol Faleiro E o músico e compositor Jaime Santos A gente começou o programa de hoje mais uma vez Teve uma outra vez em que ela já esteve nos amadrinhando aqui E que madrinha Conceição Evaristo Conceição Evaristo nesse conto lindo Sobre a Zaita Sobre a sua irmã Naíta? Será? Acho que é a Naíta Gêmeas Passa pelo lance do brinquedo De uma maneira muito bonita Apesar de ter um fundo E um fio condutor E um desfecho Tristes, trágicos, violentos Enfim O brinquedo tá ali O boneco tá ali De uma forma muito intensa Muito bonita E a gente achou que talvez essa citação fosse legal Pra nos ajudar a saudar e a agradecer Esta que está aqui na beira do fogo conosco E que conhece muito de algumas dessas coisas que eu mencionei E de outras a gente já vai ver Muito obrigado Carol Faleiro Oi Bom dia Pois é Conceição Faz todo um discurso De identidade fundamental Reconhecido mundo afora E não tem nenhum problema de lidar pra isso Ao contrário Recorrendo um texto como esse É o boneco Ao brinquedo Eu tô falando isso por causa Do teu trabalho Na tua militância nas artes cênicas Na tua pesquisa No teu trabalho Na rua No teu trabalho Onde quer Em qualquer frente Que tu consiga chegar E uma feição mais recente Desse trabalho Que é Com os bonecos E que é com A Bayomi Vou dar trabalho pro pessoal Que tá aqui A nossa Atrás de nós Essa que foi Entronizada Pela Josiane França Nesse lugar Nesse nosso espaço E que também Tá te recebendo hoje Como é que é isso? Fala desse teu trabalho Do que tu quiseres nos falar Então achei Assim Muito Interessante A citação Que tu escolheu Porque A citação da Conceição Que já traz Essa referência Da escrevivência A própria citação Dessa boneca Porque as A Bayomis Chegam em mim Em 2015 E essa relação Com o meu contato Com as A Bayomis Traz muito Esse estopim Dessa conexão De escrevivência E desse encontro Com Uma nova forma De me ver De ver o meu corpo E de ver o meu trabalho Com as artes Mesmo Que faz toda essa reviravolta Tu me conhece Há muitos anos Sabe do meu trabalho Com o Brecht Com as questões sociais E políticas Mas eu acho que Justamente esse encontro Com a boneca A Bayomis Traz essa outra coisa Esse outro véu Que é esse véu Racial mesmo Não que eu não Entendesse como Uma mulher negra Eu sou uma mulher negra Desde sempre Mas traz para o meu Trabalho artístico Esse outro lugar De pensar Tá, e como que é Uma mulher negra Que trabalha com teatro Né E isso É bem isso Assim O contato com uma boneca A Bayomis faz isso Né De tá O que é uma mulher negra Artista Como que é uma mulher O corpo de uma mulher negra Artista no palco Né Assim O contato mesmo Com uma boneca Né E aí é isso E aí traz isso A partir de uma escrevivência Eu já falava Quando eu falava de brecha Eu já falava de Uma mulher periférica No palco E aí eu começo a falar De uma mulher periférica Negra no palco Né E a Bayomis Daí no meu trabalho Ela tem essa função De A Bayomis É uma marionete Ela começa a ser Uma marionete No sentido de Teatro de animação Mesmo Né A marionete Nesse sentido De Existem várias marionetes Né Desde teatro de sombra Teatro mamulém O teatro de fios E a Bayomis Passa a ser Essa marionete Essa boneca Que eu quero pesquisar Que eu quero manipular Que eu me projeto De uma forma Bem brestiana mesmo Assim Em terceira pessoa Né Como que eu me vejo Distanciado Né Então Acaba criando Essa relação Né De escrever Viver Artisticamente Digamos assim Né Então Acaba fazendo Várias conexões De certa forma Para quem Tem só A condição De diletante No que diz respeito Ao teatro E para quem Do ponto de vista Étnico Ou racial É um 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 Não negro Aliado Né Sobretudo um aliado O que me vem à cabeça É essa ideia De intervenção Né Porque Claro Como tu disseste Eu te conheci Sabendo Da tua pesquisa Do teu trabalho Em cima Da obra Do Brecht O Brecht Não é um cara Que eu saiba Que tenha se relacionado Muito com o teatro De boneco A não ser por montagens Feitas a partir Da obra dele Que essas estão Por aí Né E essa ideia Como é que eu vou dizer isso Essa ideia Mais Corpórea E de uma Manipulação No melhor sentido Da palavra Me lembro de quando A gente esteve Conversando com o Bira Aqui sobre essas coisas Esse manipular Né Como é que isso Entra na ideia De intervir De mudar O mundo Em torno A casa A sociedade A correlação De forças Dessa sociedade Né Como é que uma coisa Se agarrou na outra É que eu acho Que ele não era Um cara que pensava No teatro de bonecos Mas ele era um cara Que pensava No mundo Né Ele era um cara Que pensava Em discutir o mundo Em discutir As questões Do mundo E ele usava Vários elementos Tanto que ele pesquisava A arte do mundo Ele pesquisou O teatro oriental Ele pesquisou O teatro Ele pesquisou Poéticas Mas ele discutia Mas ele discutia Questões políticas Questões sociais Tanto que tinha Cartazes Tinha projeções Tinha Cabaré Tinha várias linguagens Ópera Tinha várias linguagens Mas as questões políticas Essas questões Era isso que ele estava tratando Ali No que ele queria discutir No teatro Que ele fazia Ele era um encenador Então eu acho Que tem mais a ver Com a temática Do que necessariamente Com a linguagem Digamos assim E quando eu passo A pensar nas questões raciais Também Quando eu fui Para a pós-graduação Eu falava Com os meus colegas Olha A minha pesquisa Na pós-graduação Tem mais a ver Com as relações Étnico-raciais E as abaiomis E o teatro de animação É a forma Como eu uso Para Dar forma A isso que eu quero Porque eu estou pesquisando Entende É uma pesquisa Sobre teatro de animação Com a abaiomis É Mas o recheio disso São as relações Étnico-raciais É isso que eu quero discutir É isso que eu estou De fato Querendo refletir Pesquisar Então é a forma É como eu dou forma Às reflexões E eu acho que o Brecht É a mesma coisa Ele não é um cara Do teatro de animação Ou do cinema Ele é um cara Da política Ele é um cara Do comunismo Do socialismo É isso que era A marca registrada dele Ele é um estrelador É Ele não era um cara Do teatro de animação Do cinema Ele era um cara De todas essas coisas Mas ele ficou marcado Por ser o alemão Comunista O alemão Tanto que várias pessoas Não gostavam dele Por chamar ele Tipo afletário Por chamar ele Disso Daquilo Ele ficou com esse estigma De ser o alemão De esquerda E o cara Invocadaço Com determinadas coisas Que ele tomou Entre olhos Como dizem Os castelhanos Como a questão militar Exato Ele é super Forte Super virulento Com essa questão E quando tu falas Nessa coisa política Que é a palavra Que eu usaria Para a tua pegada Também Evidentemente O jogo do poder Está aí A questão Da afirmação Eu penso Da afirmação Do valor Eu penso Nessa história De valor Que a questão Do poder Política É uma disputa De poder Ou as disputas De poder Passa por essa ideia De dar valor Ao que não tem sido Tratado Com o valor Que deveria ser Enfim Reivindicar esse valor Eu trouxe uma canção Que é uma canção Que se comunica Com isso De uma maneira Muito Transversal Muito legal Na minha opinião Espero que tu goste Eu sempre trago um tema Para quem está conversando Comigo Para o pessoal de casa Folclore venezuelano É sobre valor Que aqueles seres Que estão lá No fundo do mar Estão falando Isso é de autor anônimo Como talvez seja E talvez não seja Eu sei que se discute isso A Bayomi Tem essa discussão Da origem Mas enfim Vamos ouvir Essa musiquinha venezuelana Está bonita Vamos lá La concha dice Estranjeras Também me apreciam a mim Dicen que hubo No hubo nada Me vou para o yopo De madrugada De madrugada Me vou para o yopo Porque o guayabo Me vuelve loco Dizem que eu vou para o yopo Porque o guayabo Me vuelve loco Me vuelve loco Usted 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 La mando a poner Porque si la pone La paga Si no la pone También La pata de cabra se queja Y también el caracol Para nosotros Para nosotros No hay dolor Eso lo dice Una almeja También la papa La reina Cuenta Su historia Pasada Que vida Más desgraciada Echarnos Dios En el mundo En esos mares profundos Donde no valemos nada Dicen que hubo No hubo nada Me voy para o yopo De madrugada De madrugada Me voy para o yopo Porque el guayabo Me vuelve loco Usted 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 La mando a poner Porque si la pone La paga Si no la pone También Que si la pone La paga Y si no la pone También 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 Também Esse tema, folclore puro, olha o puro aí, essa é a palavra que mais deve levar aspas de todas elas, o Brecht sabia disso, né? Mas esse tema tão essencialmente folclórico venezuelano, ele me deu uma provocada, vou dizer uma coisa meio doida, mas é porque é o que eu sinto quando eu escuto ele, né? Começa com aqueles, aquela concha, aquele caracol lá no fundo do mar falando do valor que tem, me dão valor em qualquer lugar. E depois, na última estrofe, são três décimas, A última tem uma queixa, puxa, a gente está metido aqui no fundo desse mar onde a gente não vale nada, porque não está na vitrine, não está no lugar onde as coisas adquirem valor. Como isso é interessante, como isso tem a ver com a valoração e a valorização dos grupos humanos, das etnias, dos pontos de vista, disso que a gente estava falando, que está no Brecht, que está na tua militância, na tua luta, num teatro de intervenção, enfim. É preciso sair do lugar de origem? Por exemplo, a periferia, tomada de qualquer, em qualquer sentido, é preciso sair de lá para aparecer e ser valorizado ou é outra forma de cobrar esse valor para todo mundo? Não sei, na verdade, eu fiz, por exemplo, na graduação, eu levantei um conceito quando eu me formei de estética da chinelagem, isso foi um conceito que eu desenvolvi quando eu concluí o meu trabalho lá na decisão ainda, dentro da pesquisa em Brecht, e eu tento no meu dia a dia preservar isso, eu gosto de manter essa estética da chinelagem e agregar valor a isso, em qualquer lugar que eu vou. Agora eu moro em São Paulo, por exemplo, muito em função de marido, promoção e tal, mas hoje, por exemplo, eu vim gravar aqui, eu vim com o meu casaquinho, com a estética da chinelagem, mas eu pensei, não, vou colocar uma roupa mais neutra, até porque eu ia falar sobre outras coisas. Mas, normalmente, eu tento agregar valor e tentar exigir respeito e seriedade dentro de uma ideia de estética da chinelagem. Minha roupa está limpinha, eu sou doutoranda, eu produzo conhecimento, pensando nessa ideia de agregar valor. Eu tenho buscado isso com estudo, com profissionalismo, com dinheiro, tentando manter esse conceito, mas eu fui percebendo outras coisas, a partir do contato com a Biomi, por exemplo. E mesmo buscando ascender nessa carreira da pesquisa acadêmica e tal, de que tinha uma distorção de querer uma aceitação, uma validação de pessoas brancas por esse valor. Eu acho que é a coisa que vem do letramento racial que me faltava. Eu me entendia como uma mulher negra, mas eu acho que tem um momento em que a gente começa um processo de letramento racial que faz com que a gente precise ter esse entendimento de valor, esse entendimento de subjetividade, de se entender como sujeito, que é da gente, entende? A gente precisa reconhecer esse valor e afirmar esse valor que não é dado por outras pessoas. Claro que a gente vive num país que ele é racista, que ele é estruturalmente racista, e que essas coisas de valoração e de validação, elas são dadas por quem tem o poder. A gente também não é inocente nesse sentido. Eu estou pensando na montoeira de gente em São Paulo que aprendeu a palavra chinelagem. O conceito, ela deve estar levando isso adiante. Até quando a gente pensa, eu não estou indo no conceito correto, formal e tal, mas quando a gente pensa em algo como mobilidade social, a ideia de eu devo sair de onde eu estou para ter espaço, conquista, valor. Não, para aí. Eu quero aqui mesmo. Inclusive, eu quero transitar por tudo, mas eu também quero que o meu lugar, o meu código, a minha forma de ser original e tal, seja na questão de classe, seja de qualquer outra identidade, estejam preservadas e valoradas e respeitadas. Seminário. Você me falaste dessa coisa militante, mas será que eu vou acertar? Você me puxa a orelha se eu errar. Mais acadêmica ou não? Então, um seminário se armando com essas perspectivas, com esses enfoques? Fala um pouquinho para o pessoal. Então, desde o ano passado, tem acontecido no PPGAC, que é a pós-graduação em artes cênicas da URGS, o Seminário de Pesquisas Negras. Esse ano vai ter o segundo Seminário de Pesquisas Negras. Ele é organizado pelo Ginga, que é o Grupo Interseccional de Pesquisas em Negritude, Gênero e Artes. Ele é coordenado pela professora doutora Celina Alcântara, que é minha orientadora, junto com os alunos que daí são orientando-os dela dentro da graduação, da pós-graduação, daí os mestrandos, doutorandos. Mas, tanto alunos negros, também não negros, pessoas que pesquisam nessas instâncias, pesquisas em negritude, gênero, que se juntam a ela, a gente começou a organizar esses seminários que têm justamente essa ideia de se pensar o que é ser negro dentro do campo acadêmico, dentro do Rio Grande do Sul, dentro do Brasil, do que é ser um sujeito negro no Brasil, principalmente dentro do campo das artes. Mas eu gosto de destacar, sobretudo no Rio Grande do Sul, que era o que a gente estava falando antes de a gente começar, que é muito difícil se pensar negro no Rio Grande do Sul. É muito fácil, se a gente for fazer um exercício, pensar, quando a gente pensa negro na Bahia. Parece que tem um arquétipo ali. Uma naturalidade, entre aspas. que a gente pode pensar. Aqui, não. A gente está muito... cômodo em pensar uma identidade gaúcha. Tem quase um orgulho de se pensar nessa descendência alemã, nessas coisas que já estão dadas. Xuxa, Gisele Bielten, sabe? Esse lugar, essas descendências que já estão bem consolidadas e que todo dia elas são marteladas. As culturas, as descendências negras, não. Elas são todo dia apagadas. A gente tem que estar todo dia. Então, quando a gente se pensa fora desse registro Bahia, Nordeste, a gente não sabe o que é. Está aí. Atentas, atentos, então, todos nós a estes movimentos, a estas, enfim, ações de que a Carol nos falou aqui, no teatro, na academia, na rua. Enfim, prazer enorme de ter aqui. Obrigada. Última coisa. Esse ano, o segundo Seminário de Pesquisas Negras vai acontecer de 25 a 28 de outubro. Vai ser, muito provavelmente, ligado ali à URGS. Então, dá para acompanhar pelo site, pelas redes sociais do PPGAC, arroba PPGAC no Instagram, www.ppgac. E também pode seguir nas minhas redes sociais, arroba Biomifaleiro, também vai encontrar. Maravilha, anotado aí. Vamos para o nosso intervalo, como sempre, e como sempre, e aproveitando essa temática, esse clima gerado aqui pela presença da Carol, vamos levar a palavra. Todas as manhãs, junto ao nascente dia, ouço a minha voz, Banzo, âncora dos navios de nossa memória. E acredito, acredito sim, que os nossos sonhos, protegidos pelos lençóis da noite, ao se abrirem um a um, no varal de um novo tempo, escorrem as nossas lágrimas, fertilizando toda a terra, onde negras sementes resistem, reamanhecendo esperanças em nós. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BELA CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vem, abre o seu véu, E me deita na sombra gostosa linda, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pra chamar minha atenção, Se transforma em instrumento, odopia na canção, odopia na canção e não há um só lamento, nas cordas, nas cordas do meu violão, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vem, abre o seu véu, E me deita na sombra gostosa linda, Flor do pé, Fruta louca e saborosa, Que me olhando quer, Um dedinho só de prosa, Pra chamar minha atenção, Se transforma em instrumento, Odopia na canção e não há um só lamento, É nas cordas do meu violão, A CIDADE NO BRASIL 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 assim, ele diz, um arado de seis grades se transformou em violão ele diz isso, não há um só lamento nas cordas do meu violão, é o que a gente estava escutando, para mim isso se conecta lá com aquilo que a gente estava ouvindo quando cevou a palavra com a Conceição Evaristo e com essas sementes que vão fertilizando o nosso campo da cultura do sul da terra que bom retornar assim para o nosso programa nesse segundo bloco, muito obrigado Jaime Santos eu que agradeço enormemente o convite de estar aqui hoje Demetrio, que foi uma grata surpresa conhecê-lo assim, foi muito bacana mesmo uma noite maravilhosa enormemente, estou super feliz de estar aqui hoje, muito bacana, nesse programa maravilhoso. Felizes nós felizes nós, com esse trabalho interessante, original, que eu conheci há pouco, eu te escutei te escutei atuando que coisa interessante, que me remete a algumas feras da tradição, como sempre mas de uma forma super pessoal, super tua e que tem uma trajetória aí, eu vou te jogar um negócio para ver o que acontece uma trajetória que eu diria que começa, olha que ousadia tu é que sabe quando começa mas começa com Vida Severina lá atrás gurizinho, gurizão, sei lá eu e essa inspiração maluca que te jogou na estrada, como é que é isso? na estrada musical cara, foi assim pintou um festival interno da escola e eu tinha recém lido o poema de João Cabral de Melo Neto Vida Severina e aquele pensamento bateu muito muito forte em mim aquela história do nordestino vir para o PIAR novinho, que idade isso aí? tinha 15, 16 anos pivete mesmo e rolou um festival na escola e a professora chegou na sala de aula a turma tem que mostrar trabalho lá alguém tem que fazer alguma coisa ninguém se prontificou de fazer nada quem é que vai? ninguém de novo aí vamos gente vamos gente eu digo tá professora eu vou me arriscar eu vou me arriscar aí peguei peguei o violão fiquei uns dois dias em cima em casa porque era o único tempo que tinha dois dias para ensaiar para chegar e fazer a apresentação dois acordes mi menor e ré maior e comecei a fazer a canção e ela fluiu tirei o segundo lugar com a canção e foi uma grata surpresa para mim porque eu nunca tinha feito nada tremia que nem vara verde no palco e tipo assim saí de lá quase todo alguém me segurando porque estava tremendo até mais do que galho de bambu na ventania enfim e aí consegui tocar e a partir dali o pessoal pô tu tem que mostrar mais coisas tu tem uma voz bonita tu tem um jeito no palco eu digo será? aí comecei fui levando mais sério a coisa fui procurando outros músicos para estudar estudei com Toninho Maciel que era um grande violonista da época e morava lá em Canoas perto da minha casa e eu fui procurar esse cara para pegar umas aulas para poder fazer os acordes mais definidos enfim estudei com ele um bom tempo ele veio logo em seguida falecer também já era um senhorzinho e aí o bicho te mordeu o bicho me mordeu eu acho isso fantástico porque isso está no texto de apresentação que ele faz no seu site depois a gente passa ou sei lá a gente informa aqui em caracteres de qualquer forma a gente dá o canal para o pessoal te procurar procurar tuas coisas mas é muito legal de se apresentar dessa forma porque quem lembra exatamente o momento em que o bicho mordeu o momento em que essa estrada que esse caminho da arte da música o ganhou e tu apresenta bem assim nervosismo a parte aquilo ali foi um um divisor de águas na tua vida e a gente está falando de canoas como tu disseste de tempo de colégio mas depois de canoas o cara vai parar ainda tem Florianópolis tem Londrina mas o cara vai parar lá na terra do Napoleão nada menos vai fazer som na Córsega como é que é essa trajetória do Jaime Santos fala um pouquinho claro é muita coisa para a gente detalhar aqui mas como é que foi essa caminhada que poderia ser improvável poderia ser inesperada para o guri lá do colégio de canoas parar lá na França totalmente improvável na terra do pequeno curso totalmente improvável eu tenho esse pessoal em canoas que fez esse movimento a gente fez um movimento muito bacana em canoas apesar de gurizada eu sou um autodidata aprendi tudo na labuta e tenho muito que aprender ainda nós temos um amigo que de vez em quando o Jaca Luiz Jaca Luiz Jaca tocou com Deus e o Mundo morou no Rio de Janeiro e coisa e tal e tocou com o Djavan um monte de gente e a gente de vez em quando dá umas brincadas e coisa e tal assim mas tu errou o tempo ali eu digo Jaca eu sou autodidata eu estou aprendendo ainda e coisa e tal eu brinco com ele nesse aspecto paciência comigo paciência comigo aí cara com 50 anos de estrada paciência que eu estou pegando o jeito ainda estou pegando o jeito aí tá começou assim esses dois amigos lá em canoas a gente começou a trabalhar musicalmente junto fazia uns festivais juntos a gente criou um movimento em canoas onde a gente criava apresentações e todo mundo se apresentava todo mundo dava uma sua canjinha naquele lugar na cidade ou chamavam o outro pra ir em outros lugares eles eram um movimento mesmo assim sabe uma gurizada muito esperta musicalmente que queria tocar e queria fazer a cidade uma cidade movimentada culturalmente em canoas e conseguimos assim de uma certa forma né tanto que aí esses dois amigos que tocavam no Além da Terra que é uma banda que saiu daqui e que foi pra Roma na Itália foram pra lá moraram lá um tempo e tem gente que mora lá ainda o Flavinho mora lá e o Inácio o Inácio Long que é um amigo também de canoas ele sai daqui todos os anos e vai pra Córsega e aí ele conversando com o Flavinho porque os dois são amigos e se falam até hoje vão se encontram lá em Roma e coisa e tal o Flavinho chegou e disse assim ó tu tá sabendo precisamos de um músico pra tocar e um cantor cantando música pro Palavra Brasileira e o Flavinho falou pro Inácio ó te lembra do Jaime o Jaime tá tocando e gravou um CD agora há pouco o CD Romano o Inácio pô legal acho que vamos ouvir o trabalho dele vou levar o CD dele então pro pro cara lá da França não me lembro o nome dele agora me fugiu ouvir o que que ele acha o cara ouviu o CD chama ele e mandou chamar quer dizer o cara gostou do time de voz da pegada alguma coisa assim e mandou chamar e aí eu fui convidado pra ir pra lá eu digo pô que legal isso cara isso me deixou tão nervoso isso me deixou tão nervoso eu fiquei nervoso cara pra caramba muito nervoso em que ano foi? foi em 2019 em 2019 eu tava recém terminando de lançar o CD num estresse numa correria lançamento numa sala de cultura lá em Londrina isso né e tinha recém terminado de fazer o CD confeccioná-lo e recém tinha chego inclusive quentinho assim a caixa com mil CDs que bom né chegar com o filho embaixo do braço cheguei com o filho embaixo do braço lá encontrei um monte de brasileiros lá brasileiro tá espalhado é uma praga tem tudo que tem lugar pois é olha só quando passar aquele monte de créditos no final do programa de hoje vocês imaginem não vai tá lá mas imaginem que tão lendo ali agradecimentos especiais pra aquela professora que botou pilha perguntou quem é que vai quem é que vai encarar precisamos de um trabalho pra depois da manhã e pra esses parceiros porque quantos trabalhos surgem assim olha precisa um cara tem aquele lá o cara é bom eu gosto dele né as coisas tem que se dar de alguma forma a gente não tem toda a estrutura pra distribuir música e cultura né enfim agradecimentos especiais pelo Jaime Santos tá aí com essa estrada com esse trabalho e tá aqui conosco o que mais tu poderia fazer pra nós antes da gente seguir com esse papo olha eu posso fazer a música Leonor foi pra cidade que é um tema da do EP céu da aldeia que eu confeccionei com meu amigo nós produzimos juntos né e primeiro veio a pandemia a pandemia chegou a gente ficou assim conversando em casa e coisa e tal eu não conseguia sair de casa dois anos preso dentro de casa e nesse período foi que a gente começou a pensar no EP e aí ele mandou as letras eu fui fazendo as músicas em cima eu fiz uma música desse EP que se chama Sunshine que eu tava estudando inglês com ele o Conrado Chagas é um amigo de muitos anos Conrado Chagas desde a minha adolescência quando eu vinha de Canoas eu digo já que eu vou me enfronhar na música eu tenho que ir pra Cidade Baixa porque a Cidade Baixa é o centro musical de Porto Alegre tanto que todos os artistas que vem em Porto Alegre na grande maioria passa pela Cidade Baixa vai na Travista dos Venezianos vai nos lugares enfim ali onde tem música acontecendo enfim aí eu digo eu tenho que ir pra Cidade Baixa e nesse período que eu vinha de Canoas eu vinha pra cá ficava as quintas ficava final de semana quinta, sexta e sábado eu ficava na casa de estudante e o Conrado tava lá estudando e eu conheci o Conrado nessas andanças de Canoas pra cá daqui pra cá e o Conrado se virou um parceiro fui embora e depois nunca mais falei com o Conrado fiquei uns 30 anos eu acho de falar com o Conrado de repente nas redes sociais a gente se encontrou antes até de eu vir pra cá de volta um pouco de mais uma vez de criações que surgem com esse marco da pandemia de alguma maneira as pessoas repensando como criar mas vamos lá vamos escutar esse som quem me dera ser pra onde para onde poder ir nunca supe fazer muito liguei só nesse lugar já fui moço e fui forte tive fé no que há de vir nunca conheci o medo cedo subi trabalhar era ela moça e linda como nunca eu vi melhor e que dançava faceira uma noite de São João logo eu dancei mas é ela que chamava Leonor nós dançamos a noite inteira pra ela linda e minha paixão toda quarta-feira eu ia em sua casa visitar o seu pai toda a família recebia eu com benção e o namoro já noivava eu mais ela ia casar é que um dia nunca esqueço Leonor foi pra estação me disseram que levava uma mala grande assim Leonor nunca me disse nem de pensar em partir mas o que Senhor lhe digo o pior que foi pra mim é que ela não foi só foi com o outro em seu fugir quem me dera ter pra onde para onde poder ir nunca supe fazer muito mas a vida prosseguir prosseguir conheci felicidade tristeza pode abagar me Leonor foi pra cidade foi pra nunca mais voltar quem me dera ter pra onde para onde poder ir nunca supe fazer muito fiquei só nesse lugar que bonito que bonito eu fico pensando nesse ficar só nesse lugar nessa estação nesse pegar estrada no meio dessa história tem o cd romã tem esse andar pelo mundo andar pelos lugares uma coisa que me impressionou muito tu falaste vou trazer algo com um ar de interior né em um determinado momento talvez lá na virada dos 70 pros 80 no início dos 80 com aquele boom de festivais nativistas tu saías de trem da ferroviária a canoas enquanto ainda rolava isso trem de passageiro pra participar dos festivais mais tarde tu de volta de um monte de andanças tu contata um cara ou a família de um cara o ambiente de um cara que tem um pé muito interessante na coisa de terra dentro de interior que é o Geraldo Azevedo né então fala um pouquinho dessa loucura toda aí então assim cara tu estudou muito bem tu estudaste bem tu estudaste bem a questão do interior né assim eu saia daqui eu pegava o trem ainda tinha o trem de passageiro que não era o trem Zurb né era o trem aquele antigo da RFFSA e a gente ia pra Fanfa o mesmo que a Leonor pegou é o mesmo a Leonor pegou o trenzinho na estação né a Leonor danada e eu pegava esse trem assim quando tinha os festivais eu só não ia piochado mas eu pegava o trem e a gente ia pra acampar nos festivais assim e o disco do Romã ele conta através da instrumentação a minha trajetória musical então você vai escutar Porto Alegre um pouco do Rio Grande do Sul em Cais do Porto que é uma das canções que está dentro do CD Romã aí você vai vai ouvindo o disco por que que tem a lembrança de Cais do Porto ser daqui do Rio Grande do Sul pelo ritmo pela instrumentação então musicalmente você vai identificando as minhas andanças você vai percebendo que eu saí de Porto Alegre chego em Florianópolis vai ter o Boi de Mamão que tem uma canção que se chama Conversa de Bois Conversa de Bois é a conversa dos bois de mamão porém com uma visão mais crítica do país politicamente falando e coisa e tal então o Boi de Mamão é lindo é lindo é uma cultura trazida dos portugueses para o Brasil para a colonização com a colonização e o Boi de Mamão tem diversas características no país inteiro nós tínhamos e eu acho que devemos devemos alguma coisa por aqui também do Boi de Mamão aqui na região sul não sei se ainda existe aqui no Rio Grande do Sul mas em Florianópolis o Boi de Mamão é muito forte e eu aprendi a escutar o Boi de Mamão ali em Florianópolis mas eu percebi que o Boi de Mamão de Florianópolis é completamente diferente do Boi de Mamão de Manaus do Maranhão de São Luís do Maranhão tem diversos Bois de Mamão espalhados pelo país mas essa cultura do Boi de Mamão está no interior do Brasil sabe que é no sertão brasileiro então tem tem o Boi de Mamão de Florianópolis quando tu vai indo para Londrina a coisa já pega a viola já pega uma coisa mais interiorana assim então o Brasil se diversifica a cada minuto que você anda de carro na estrada é muito louco você perceber isso tu entendeu e assim e a cultura está andando junto ali tu está andando de carro a cultura está passando por você na estrada sabe e a música vem vindo tu sente essa 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 andança do tempo escutando escutando o disco é muito louco as pessoas falam do Rio Grande do Sul e lembram e é correto isso que o Rio Grande do Sul é um lugar de transição de tudo vai mudando a vegetação vai mudando o idioma vai mudando o clima vai mudando o vento vai mudando isso e aquilo e eu fico pensando está certo mas não são todos os lugares que são assim todos os lugares alguma coisa está deixando de ser isso para se tornar aquilo para ficar com outro astral com outra afeição enfim e um cara da estrada na música na cultura tem isso muito à sua frente muito plausível então assim cada lugar tem como você colocasse cada lugar tem a sua cultura tem o seu o seu jeito a forma de viver e coisa e tal a música e a arte está ali encorpada naquela região então você passa de uma região para outra você vai sentindo essas mudanças quem percebe um pouquinho mais assim então por isto essa transversalidade que existe da cultura num CD romano está muito caracterizada na instrumentação e claro no estilo de cantar nas letras também você vai perceber que existe ali uma modificação de ritmo uma modificação da forma coloquial de falar enfim olha que que maravilha a gente ouvir um pouquinho da conceição lá do primeiro bloco lá do servando a palavra porque afinal de contas uma romã é aquela aquela montoeira de sementinhas né sementinhas e mais sementinhas CD romã o EP Céu da Aldeia e agora um novo CD um novo trabalho o que que vem por aí o que que tu poderia nos contar do que está por nascer então eu fiz em 2022 o EP junto com o Conrado né e queria ter feito já estava com um projeto na cabeça do Bola Azul o Bola Azul ia ter um que é um projeto que eu quero fazer um CD que eu quero fazer em breve não sei se esse ano talvez para o ano que vem ele estava já ele está pronto ele está pronto porém a produção seria maior teria que ter um envolvimento econômico maior músicos estúdios e coisa e tal e eu digo bom depois dessa pandemia sem trabalho sem dinheiro como é que você vai fazer uma produção dessa agora né então vamos por partes aí surgiu então vamos fazer o EP primeiro e o Bola Azul está ali na gaveta guardado só esperando o momento para ser desengavetado e entrar para fazer a produção né o Bola Azul é uma música que dá título a esse CD que é um contraponto ao terraplanismo né que parece mentira que é necessário fazer contraponto ao terraplanismo mas que bom tem que falar sobre essas coisas né a gente pensa que nem precisa mas por incrível que pareça nós estamos vivendo num momento em que as coisas tem que ser ditas né não dá para passar em branco né mesmo tendo as desavenças é através das desavenças que se chega a um denominador comum né a desavença não significa matar um outro não discussão é salutar né Jaime Santos se a terra não girasse talvez o tempo não passasse eu fico meio 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 confuso com essa com essa ideia maluca de 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 negar o que sempre se soube o que há tanto tempo se sabe o que é tão importante para conhecer o funcionamento da nossa vida do nosso cosmos se a terra não girasse eu acho que o tempo ficaria estático mas ele não fica e ele nos mordeu chegou no nosso garrão eu quero te agradecer e quero pedir que tu toques algo desse novo trabalho para a gente encerrar por aqui ok a gente encerra então com a participação do Jaime Santos mais um pouquinho tocando um pouquinho desse novo trabalho a gente fica por aqui fica mas não fica porque vocês sabem a terra gira e nós nos estamos vendo até a próxima lua com cantos do sul da terra bora lá lá onde o sol se esconde perde o próprio aconchego para adorar o horizonte e o fim do mar espero que tenha uma ponte para não virar pesadelo e que todos atravessem para o lado que há se a terra é plana ela não vai se juntar não por favor onde é que ela vai se findar se findar as grandes embarcações cruzaram todos os oceanos e não encontraram nem um penhasco e até então nem um buraco